Bom dia, família, meus amores, bom dia. Gente, começaremos a nossa verdadeira mudança. Primeiro passo, alguma... Ó, gente, vocês desculpem, eu tô descabelada. Eu fiz endoscopia hoje, a doutora fica besta de ver, porque ela dá dez vezes mais a dose e eu não durmo. Então, realmente, hoje começa a nossa mudança. Eu já fui ali, o moço vai em nove horas desmontar. Olha, vou começar por aqui, tirando meus cabides. Eu fiz, nem sei falar pra vocês quanto exame de sangue, viu, gente? Infelizmente, a lesma esqueceu de trazer tripé. Vocês estão em cima de um... De um coisa, hein? Um coisa que chama... Vidro. Agora vocês vão ver a negra mais arrumada, porque eu vou levar todas as minhas roupas pra lá, tá? Olha que luxo essa blusa. Então, não sei se vai dar pro mozinho levar na caminhonetinha, eu acho que não. Por sorte, o mozinho não foi trabalhar hoje, mas temos serviço no sítio. Vou levar o que der hoje. Já chamei o dono da imobiliária, ele disse que estaria vindo hoje pra ele fazer uma avaliação aqui e também pra ele ver o que tem que ser consertado aqui. Porque aqui dentro não tem pia, né? No lugar da pia a gente colocou o escritório e lá eu uso a pia lá fora. Mas agora, a gente vai ter que fazer isso, né? Porque a pessoa não vai querer lavar a louça no tanque. Mas pia tem uma lá no sítio usada, não é, põe ela. Danada não. Vou economizar o máximo que eu puder. Quero avisar pra vocês, depois eu vou fazer um vídeo. Nasce ontem, nasceu ontem, uma nova Roseli. Com novos hábitos, menos boba, menos sim, bem menos sim. Tá? Não vou parar de ser como eu sou no sentido de ajudar as pessoas, não. Que realmente precisa. Mas dentro das minhas possibilidades, sem eu ficar surtando. É isso, gente. Eu vou parar por aqui, pra não ficar muito longo o vídeo, né? Porque tem aí bastante coisa pra... Pra eu mexer nesse guarda-roupa, tá bom? Não alcança. Não alcança? Não. Tem um banquete aqui, ó. Dá pra subir, não dá? Pra tirar as portas, dá. Tem escadinha lá na sua casa? Eu tenho uma pequenininha lá. Menina do que nenhuma. Eu tenho, mas você sabe, né? Eu não emprestei. Eu tô achando que meu irmão levou pro serviço. Tá aqui, Firmina. É a minha mesmo? É. Glória a Deus. Tá vendo? Meu irmão não levou pro serviço, não. Tá aqui, ó. Eita, pega. Bom. Aí. Essas duas aqui, pode embalá-las juntas. Não tem nada que risque pro outro lado. Ah, então precisa avisar o mozinho. Não. E agora eu vou... A outra já foi, pelo jeito. Será que já foi? Já foi. Estava de pé aí e já embalou. Aí é só fundo. Então já. Bom, então avisar ele que essas duas podem juntas. Essas duas podem juntas. Mas que bagunça, Firmino. Já foi bagunça. Bisericórdia. É, mas é assim mesmo, né? Olha o estado que tá essa parede aqui. Vai ter que fazer um serviço do lado de lá, onde tem o tanque, porque essa umidade tá vindo de lá. É, aí é onde tá o tanque mesmo. É. Opa! Olha, olha, olha aqui. Ai, ai. Já quebra de uma vez só. Ai, ai. Olha, olha. Atrás do tanque aí, olha. Olha ela. É. Pra chegar a furar o negócio aqui. Então. Olha a sujeira que fica atrás do guarda-roupa, mas isso aqui não tinha o que fazer, porque não dá pra arrastar ele, né, Firmino? Olha, gente. Tivemos tudo na picapinha. Mas eu embrulhei no plástico bolha, né, gente? Pra não... Falei pro moço que desmontou. É tão difícil pra apagar essas coisas, né? Agora isso aqui eu não sei o que vai fazer. Olha, pra você ver. Estragou tudo a parte de trás. Não sei se dá pra ver por causa do sol. Então, aí, por enquanto, olha como tá ficando aqui. Gente, até organizar, não fala sério. Olha. Tem um monte de peças lá atrás, porque o mozinho tá pondo mais ou menos separado, entendeu? Pro moço não ter tanto trabalho. Ó. E agora, nós temos que... Agora, olha, é uma e cinco. Tem que terminar de descarregar correndo, porque nós temos que ir lá no escritório que faz a contabilidade, que eu fui chamada lá. Preciso ir lá conversar com o contador lá. Desde o ano passado, sem pagar, né, gente? Agora vamos ver o que vai acontecer. Mas, vamos ver depois se eu continuo gravando mais alguma coisa lá de casa, que a hora que nós for lá ainda vai aproveitar e trazer mais alguma coisa, sabe? Bom, gente, hoje é outro dia. Depois daquela hora que eu mostrei pra vocês, a gente trazendo o guarda-roupa, a gente voltou em pedreira. Eu precisei ir no escritório. Aí aproveitamos, passamos em casa a pegar o que desce, né, pra pegar. Então, pegamos isso aqui. Pegamos isso aqui, olha. Gente, olha. Pensa numa pessoa que tá perdida, gente. Gente, vocês entenderam? Peraí. Então, gente, bom dia. Não sei por onde começar. Hoje é sábado. Vou tentar subir esse vídeo, tá? Hoje. Mozinho foi fazer um serviço lá, que é numa autoescola, que só pode ir em sábado. Eu tô aqui. Eu tenho que quebrar o guarda-roupa. Tirar as coisas que tá lá. Ah, porque lá eu vou quebrar. E... E arrumar tudo isso aí, né, gente? Arrumar tudo isso aí. Bom. É isso, gente. Vou subir esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, tá? E... Eu quero dizer também pra vocês que ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida. É. Ontem realmente não foi fácil, sabe? Tive que tomar a decisão, assim, dificílima. Mas é assunto pra outro vídeo, tá? Aí, se vocês quiserem que eu faça, vocês deixem aí no comentário. E... Não é um vídeo que eu vou estar feliz, porque não tem como estar feliz, tá? Mas faz parte da vida como ela é. Faz parte. Eu quero dizer pra vocês que anteontem, anteontem, nasceu uma nova Roseli. Nasceu uma nova Roseli. E eu também quero dizer pra vocês que eu entendi que tudo o que tá acontecendo, tudo, essa dificuldade minha, tudo que eu tô perdendo, não é culpa da pandemia, não é culpa de governo, não é culpa de ninguém. É culpa exclusivamente minha. É minha culpa. E é minha culpa e eu acho que é culpa da depressão também. Porque antes era de outro jeito que eu administrava tudo. Depois dessa maldita doença, eu não sou mais a mesma. Por mais que eu queira, eu não sou muita coisa e eu não consigo mesmo fazer mais como antes. A administração, por exemplo. Então é isso, gente. Mas vida que segue, né? Já molhei horta, já molhei jardim e bora subir esse vídeo pra vocês. Então, começa a nossa mudança verdadeiramente ontem. E se vocês quiser que eu faça esse vídeo contando pra vocês o que aconteceu ontem, vocês deixam no comentário. Estou perguntando se vocês quiserem. Por quê? Porque vocês não gostam que eu faça o vídeo triste. Mas é triste. E faz parte da minha vida. E faz parte da vida de muita gente. Que muita gente está passando por isso. Né? Eu gostaria de fazer. Pra quê? Pra deixar registrado. Pra gente ver daqui seis meses, daqui um ano, daqui dois anos, a Roseli vai conseguir superar mais isso. Eu creio que sim. Eu creio que sim. E conto com a ajuda de vocês. Então, vocês me falam. Tá? Tô triste? Tô. Mas tô em pé e não estou com recaída e disposta a lutar. Como? Não sei. Tá bom? Mas, com certeza, uma porta, uma luz, algo vai se abrir. Beijo no coração, meus amores. Não esqueça o like. Tá? Curta esse vídeo aí pra me ajudar. Preciso mais que nunca. E deixa aí também se vocês querem que eu conto o que aconteceu ontem.